Deixa eu aproveitar e falar pra vocês sobre a Liga Magic. Galera, se liga porque neste mês de março, a Liga Magic vai sortear pra vocês aí 40 decks de Commander. E na hora de fazer suas compras no Marketplace da Liga, basta usar ali o código Foguete e ter chances em dobros na Liga. Então, não se esqueça, na hora de fazer suas compras pelo Marketplace, você usa o nosso código Foguete e tenha chances em dobro. Vamos lá, estamos fazendo mais uma rodada, vamos ver se a gente consegue... Ah, temos muito Drop 2, né? Perigoso, mas vamos equipar. Equipar. Ixi, mais um deck azul. Ah, esse deck é muito difícil pra gente, cara. Ai, ai. Deck... A gente pega só decks de Anula? É só em março? Não, Dr. Giuseppe, eu acho que vai ter uns dois ou três no ano. Acho que temos uns dois ou três no ano. Aqui a gente tomou uma Stunter, né? Coisa boa. Ai, ai. Putz, esqueci o check-in. Esqueceu o check-in, Cedra. Faz parte. Se quiser entrar na próxima rodada, tem jeito, tá? Ah, aqui a gente não ganha nunca mais esse jeito. Tem Destroy, tem Anulas. Essa play não dá pra brincar. Essa play não vai dar pra brincar, não. Fonder. Quatro rodadas, Rafinha. Ah lá, sempre tem Hunter, né? Nosso peticionário aqui... Ele dá uma Removal. No final do ano? Então, então, Joseca, vamos vendo, cara. Eu não sei, não tenho nem ideia da próxima data. Mas, assim, eu tenho quase certeza que pro início do ano que vem, deva ter outro, né? Como não é uma viagem barata, eu acho que dá aí pra ir juntando, tá ligado? Juntando. Beijo. Faz muita diferença, eu acho. Deu um CS. Tá? Pegando o jeito aqui, mas foi legal a experiência no próximo torneio. Eu volto. Nunca mais esqueço. É isso aí, é assim que funciona. É assim que funciona, mano. Ele fez uma lore, né? Vamos a 14. Vamos fazer uma... Vamos passar. O Michel Biro tá aí, no show, tá chegando. Alô, Michel Biro. Ô, Matt, você não compartilhou, mano. Manda de novo, manda de novo. Pre-ordem. Depois duas no topo. Paus. Algor. Fazer esse Algor errar aí. Flow 12. Vou te ajudar, amigo, vai. Não, ainda não foi, Matt. Tomamos dois. Fala, mano, estompe. Como que você tá, meu querido? Pô, para de matar meus bichos, gente. Me deixa brincar. Qual que é bichinho? Obrigado. Ah, vou fazendo o meu turno mesmo. Tô nem aí. Tapar todo mundo aqui. Quatro. Pimba. Mila 12. Desvirar todo mundo. Mila mais 12. Beleza. Tem... Cinco no deck. Vai lá. Vai lá. Já tô feliz. Já tô feliz. Vai comprar mais uma. Vai ficar com três no deck. O clockzinho tá a nosso favor. Ah, ó, Matana. Um deck bom pra você jogar os torneios aqui, Matana. Ó, tem coragem, Matana? Que deck é esse? É um Monoblue Peticionários, meus amigos. Faz um ninja aí. Tô nem aí. Compre um card. Isso. Comprar uma. Vamos ver. Tem coragem. Foi. Comprou uma. Édito. Oh, cabra, viu? Então, vamos fazer aqui? Tá bom. Ah. Fazer o seguinte, então. Fila uma aí. Se me der os TPs, aí até eu, né, mano? Ah, é só passar o turn e um a zero pra gente. Eu falei, mano. Magic tem que ser divertido. É o que importa. Magic tem que ser só divertido. Tá bom demais. Ah, nunca vi esse deck na vida. Tô curioso. Mano, vamos lá. Uma deck tech no side. É assim, ó. O Peticionários custa duas manas. É um bichinho 1 barra 3 que diz o seguinte. Paga uma. O jogador-alvo mila uma carta. Ou você pode virar quatro Peticionários, né? Quatro Advisors aqui. E você faz o oponente mila 12, se você virar quatro. Qual que é a sacada do deck? Você usar uns Tapshifters, sei lá se é assim que fala. Eles são Peticionários, tá ligado? Então, esse aqui também é um Peticionário. Esse aqui também. Esse aqui também. Então, a ideia, eu tenho aqui, ó. 12 com 14. Eu tenho 26 criaturas aqui. Peticionários. Então, essa é a ideia. Você vira quatro. O cara mila 12. De vez em quando, a gente consegue desvirar todas as permanentes non-lands. E o cara mila 24. Ou seja, quase meio deck. E aí a galera faz aí uma Kentrip, compra uma carta, não sei o quê. Nós temos aqui quatro CS pra se proteger. E oito Kentrip pra buscar algumas cartas. E esse aqui ainda é legalzão. Porque você vira ele, né? Dá um Scry 1. É interessante. Ele é um 0-3. Nessa match contra... Essa match aqui contra ninjas, por exemplo. É uma carta muito boa. Vou montar. E o Peticionários, lembrando que você pode usar quantos você quiser no seu deck. Então, tem a regra de usar quatro. O problema é achar, tipo, 10, 15 Peticionários, tá ligado? Se vocês estiverem assistindo esse vídeo e tiveram Peticionários na sua casa, eu aceito. Devo ter uns cinco só. Uma mana não dá, né? Apesar de ter duas Kentrip, uma mana não dá. Só que pá, que a gente é doido. Então, façam isso em casa, viu? Não keep em qualquer mana. Um bichinho aqui, ó. Mana... Ah, ele vai dar... Eu vou tomar uma Nula no meu aqui. Vou fazer um bichinho. Ah, já buscou a mana preta. O problema é que, assim... É um deck muito frágil, sabe? Deixa eu ver, ó. Eita, mano. Vamos no Ponder que a gente olha mais. Já... Pá, pá, pá. Baralhar? Então... É o que importa, mano. Tem que ser... Tem que ser divertido. Vamos comprar já aqui, né? Eu não quero essa, hein? Quero essa. Quero essa. Vou até bater um aqui, ó. Que a gente... Será que eu poderia fazer dois drop e um, né? Mas aqui o ideal é fugir das stunts. Aqui, stunts, ele é muito ruim pra gente. Ah, o Groff Bolas. Tá de boa. O importante é... Seria bom comprar... Ixi, achou um Snuff Out aqui. O importante era comprar um terreno agora. Aquele terrenão do topo. Olha que coisa mais linda, mais cheia. Nossa. Com isso, vão ser três. Porém, ele vai dar o Snuff Out, né? Vai voltar a ser... Só passa. Temos um 0,3 aqui pra proteger do ataque do Algor. Consegue dar uma vidência aqui. Pre-ordem. Inclusive, eu acho até que eu vou dar uma vidência na UpKey. Porque eu queria mais um terreno, tá ligado? Como eu não vou... Bater. Eu quero fazer duas mágicas. Quero um terreno. Tá? Vai lá. Aqui é mais uma removal, né? Que o amigo vai dar na gente. Pre-storm. Algor off-bolas. O que eu achei? Deixou no topo aí pra pegar com esse Algor. Nada? Caraca. Peso. Terreno seria top, hein? Só que eu tenho que comprar aqui um terreno manual mesmo. Vamos lá. Nuff Out. Então vamos... Pilar uma só. Loutres Nuff Out. Coisa boa. Passa. Não ataca. A gente não quer saber de atacar, não. Já foram três Nuff Out. Oito. Um Cast Down. Duas na mão do amigo. Loutres Nuff Out. Loutres Nuff Out. Loutres Nuff Out. Vou comprar mais um bichinho aqui, hein? Bater. Terreno agora eu não quero Tá Fonder Vou comprar bichos e Yes O topo Baralhar não Vamos passar Ele não millou muitas cartas ainda Já gastou bastante removal Ainda não apareceu nenhuma stutter Não consegue fazer ninja Porque a board está bloqueada Eu vou nessa linha Anula Vai fazer duas stutter Tá bom Faz aí Agora se tiver mais uma já é relaxo Tá Só passa Já consegue fazer umas miladas aqui Interessantes Vai fazer ninja aí também É chatão né Mas Conseguiria até bloquear aqui Tomar dois O ruim é ele saber que ele tem a stutter Lelena Lelena Bom dia Bom dia Comprou uma Fez um algo Algo achou Um brainstorm Doce Cara que doze cartinhas Foi a vinte A trinta Fez o brainstorm Beleza Comprar uma removal Com as cartas foras Bom Faz sentido Mas é Né Tô tentando fazer No meu turno Aqui Preenstorm Quer dizer Desvirar a galera Desvirou a galera Aqui a gente Ele vai comprar uma Ele tem 14 Ele vai comprar uma Vai a 13 A gente vai milar 12 Ele vai ficar com uma no deck Eu acho que eu não tomo 17 Eu acho que eu não tomo 17 Oi gente Capivara cigana Obrigado por se Prever Capivara cigana Lelena cega a gente aí Lelé Vai buscar um terreno Só vai sobrar 12 No deck Ah eu falei Hoje é dia de fazer Uma vitória E ficar feliz Não buscou a land Pre-hordem amigo A vontade Comprar uma Vai ficar 12 Põe as duas Pro fundo Ó Sleek Bateu 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 É aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou tomar Todo esse dano aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu vou tomar ninja 7, 8 9, 10 Eu não vou tomar Compre com o seu ninja Amigo Vai morrer no draw do ninja Mila 12 Deram no deck Compra Vai Uma só Ganhamos Uma O deck é muito bom Só que não E, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 E, 2, 3, 4, 5, 6 E, 1, 2, 3, 4, 5, 6 E, 1, 2, 3, 3, 4, 5